Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, cara, aí olha que coincidência. Fui em outubro do ano passado, a parafernalha chegou e falou, olha, a gente vai mudar o regime de contratação aqui. Agora a gente vai começar a pagar por obra e não vai ter mais salário. Eu tava lá há 10 anos, agora seria 11, recebendo salário e tal, porra toda, não sei o que lá, tenho seu pai de família, porra toda. Eu falei, mas tá, tudo bem, eu vou continuar, vai que eu continuo sendo chamado porque eu sou o mais antigo e tal. Sou um ator que, não sou um bom ator, mas sou um cara que dou conta. Aí o elenco todo saiu, só ficamos eu e Johnny. Porque não queriam mais pagar salário. Porque não queriam mais pagar salário, é, não queriam assim, então tchau. Exatamente, é. Alguns estavam com contrato pra vencer e tal, enfim, e foi. Não concordaram e saíram. E aí eu fiquei, e até agora eles não me chamaram pra gravar nada. Já perguntei porquê e tal, não sabem porquê. Então eu acho que eles estão levando por um lado, meio tipo, um outro lado que eu não faço parte. Se não é nada pessoal, é algo que realmente eu não faço parte. Então agora, é, eu senti muita falta, eu fiz duas participações muito legais ultimamente como a tua. Eu fiz essa na Globo, fiz uma da, falei Globo, até me emocionei. Fiz a novela da Globo, fiz uma participação numa série da Netflix, do Rodrigo Santana, que vai estrear ano que vem. Que foi uma participação muito legal, sensacional, personagem muito legal, foi muito divertido. E aí, cara, depois que eu saí da gravação, a galera falando, pô, que maneiro, cara, adorei, não sei o que lá. Pô, a galera riu pra caramba, não sei o que. Aí eu falei, poxa, que legal que a galera gostou. Pena que eu vou embora e amanhã não vai ter de novo. Aí aquilo me pesou, velho. Eu falei, cara, por que que não vai ter de novo? Sabe? Aí eu falei, caraca, mano. Cheguei pra, Deus, me dá uma luz. O que que tá faltando? Porque, pô, tento, 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 mas não em placa. Tenho meu salário, pago minhas contas, graças a Deus, não tô devendo ninguém. Bum, 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 bum. Entendeu? Nem bum, bum, tô devendo, graças a Deus. Tá quitado. Ainda bem, né? Cara, aí eu falei, mano, me dá uma luz, cara. Sabe? Me dá uma luz. Isso já tava com podcast, tal, tal, porra toda. Mano, amigo meu, da BS Produções, veio e falou, Daniel, conversamos, 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 eu patrocino o seu podcast. Show. Patrocino e tal, um valorzinho maneiro que dá pra, tipo, pagar os nossos gastos e os equipamentos que a gente tá investindo. Botei ar-condicionado agora, porra. Então, tipo, é uma demanda, sabe? E aí, chegamos e conversamos depois. Falei, cara, olha, a BS Produções, não sei se você conhece, tipo, o cara chegou de Porsche pra conversar comigo no almoço. Então, tipo, ninguém que vem de Porsche e não tem uma polícia perto, entendeu? É mal sucedido, sacou? Vai se ferrar. Não dá. Aí o cara veio e falou como é que era o plano de negócios dele, sabe? E é uma parada sensacional. Pode falar? Claro, claro. Manda. Tipo assim, só pra você ver, quando eu era novo, eu comecei no teatro com 17 anos, hoje eu tô com 37. Comecei com 17 anos pra você conseguir um teste na televisão, que na época só tinha Globo e no máximo record, na época de Mutantes, tipo, você tinha que conhecer alguém, tipo, muito quente. E você tinha que conhecer alguém muito quente pra saber quando ia ter o teste e se você tava no perfil. Pô, era brabo. E aí a mania de todo mundo era, tipo, cara, eu quero fazer parte da Globo, quero ser todo a Globo, quero ser todo a Record. E era isso. O mercado é isso. Fazer filme era, tipo, uma utopia. Saca? E aí veio o YouTube, veio a Parafernalha, veio o Porta dos Fundos, veio um monte de canal e vieram as streamings, né? Netflix, a Prime, veio os outros também, a Phil, acho que acabou já, né? A Phil, que era só de documentário. Tem vários outros que são específicos de filmes antigos. A Mob, tem vários. E aí, cara, o que que aconteceu? Abriu o mercado. Sim. Então, tipo assim, aqueles atores que estavam ali ainda, tipo, procurando, sabe? Como é que eles vão fazer pra saber quando é que vai ter teste, pra onde, pra onde, pra onde? Velho, a Parada é uma produtora artística que dá aula, né? E ensina o aluno, ensina o artista com professores que já estão no mercado. Então, ele chega pra uma louca lá que faz a novela da Globo e fala assim, cara, vamos dar uma aula com a gente? Vamos. Tantos dias, tantas horas e tal, e forma um grupo. Aí, depois, chega lá, pega a galera, ele faz uma excelente gestão, porque ele tem uma galera muito talentosa com ele. Então, ele consegue pegar essa galera, colocar frente a frente com pessoas do mercado, que realmente pescam ali os melhores e tal, pra colocar nas produções. Fazem esse contato com os testes que rolam pras streamings, pra televisão, pra publicidade e tal, tal, tal. Faz assessoria de imprensa e também faz, agora, conteúdo. Tão fazendo série, tão fazendo a porra toda. E aí é que eu vou entrar. Que foda, mano. Porque o que eu queria fazer na Parafernália esse tempo todo, é o que eu vou fazer na BS. Sacou? Eu quero pegar atores do Brasil todo, coisas que eu não tive na minha época, mano. Então, pegar atores talentosos do Brasil todo, dar a chance pros caras mostrarem o trabalho na internet. A gente vai bombar esse canal e fazer uma parada de qualidade. Porque eu já tenho o know-how, porra, de fazer um negócio legal, tipo o equipamento. Tenho amigos que, porra, são excelentes videomakers. Tenho o Igor, tenho o Thierry. Tenho vários amigos que trabalham comigo há mó tempão e eu sei que eu posso contar. Então, assim, velho, sei como rola. Roteiristas, porra, tenho amigos roteiristas sensacionais. Tenho o Herton Gustavo, que eu vou entrevistar hoje no meu podcast, que escreveu pra Multishow várias séries, escreveu várias coisas. Tem a Mari Rebelo, da Parafernália, que também é roteirista do Multishow. Escreveu pra um monte de lugar. Tem o Vinícius Azevedo, que ele era o roteirista do Zorra Total. Eu tenho vários amigos que são roteiristas. Eu quero juntar com essa galera pra chegar, cara, vamos fazer isso. Porque eu tenho roteiros, já tenho 11 roteiros que não foram para a Parafernália. Disquete. Disquete, de humor. Mariana tem tantos. Outra amiga minha, Elona Rocha, porra, sensacionalíssima. A mulher, caraca, maravilhosa, engraçadíssima. Tem roteiros maravilhosos. Meu irmão, tá tudo parado dentro do Google Drive. Vamos tirar essa porra, sabe? Sem precisar, tipo, ah, não, precisa de montanha de dinheiro fazendo. Não, dá pra fazer aqui. A gente só precisa começar, velho. Eu tava vendo uns vídeos antigos da Parafernália. Não era nada complexo assim, né? Não, cara. Era o beabá. Hoje em dia, com esses TikToks, esse... Vou ver o Coroa falando, né? O TikTok com Reels e tal, tal. A gente vê que a ótica estética das pessoas meio que deram uma marginalizada. Então você não precisa ter um negócio totalmente foda pra viralizar. Uma parada, porra, mal feita no celular ali e tal, tipo, dando errado. Não corte na metade da palavra. O erro virou uma moda. E o erro ficou bom ali. Não tô dizendo que seja ruim. Mas o que não era pra ser fez uma piada legal, sacou? Então, cara, hoje pra você produzir conteúdo de esquete, você tem que fazer um negócio de qualidade? Tem. Porque formado em cinema. O outro também. Diretor do Shoptime. Sabe? Já fez direção. Então a gente sabe o que a gente tá fazendo. Sacou? Então, pô, mano, com um roteiro bom. Com um elenco bom. Que a gente vai fazer os testes pelas BS do Brasil e tal, né? Com um elenco bom. Com a nossa visão. Com a minha, tipo, expertise desses... 11 anos de parafernália, mais um ano de Anões e Chamas, que é hoje o Porto dos Fundos. Mais os vídeos que eu já escrevi antes, desde a época do teatro. Pô, tem que sair alguma coisa. Sabe? Sim. Tem que sair alguma parada. E vai sair, mano. Vai sair. Vai. Mês que vem a gente já começa a gravar. Que foda. Em nome de Jesus. Te consagro. Consagro o seu nome, senhor. Amém. Amém. Obrigado.